Fala galera, bem vindos a mais um vídeo do canal Tufi Notícias. Vamos falar de Bruna Biancardi, a gata atualizou as redes sociais com fotos que encantaram os fãs. Nos registros surgiu com um maiô super cavado, com um corte diferente e ganhou diversos elogios de seus seguidores. Após fazer tratamentos dermatológicos em uma clínica de São Paulo, Bruna Biancardi usou as redes sociais para publicar uma série de fotos novas em seu Instagram, onde ela possui mais de 1 milhão de seguidores. Nas imagens, ela aparece se refrescando na piscina ao lado do seu cachorro e exibindo seu lindo corpo curvilinho. Em seus registros, a influenciadora digital usou um maiô em diferentes tons de azul, com um corte diferente na barriga, onde deu ainda mais um toque de sensualidade na gata. Também é possível ver a marquinha de biquíni à mostra e uma tatuagem que Bruna Biancardi tem no quadril com a data de nascimento dela. As fotos de Bruna logo receberam elogios dos seus seguidores. Mulher, tu não cansa de ser linda? Escreveu um seguidor. Mulher linda e humilde, elogiou outra. Que fotos lindas, Bru? Observou o terceiro. Recentemente, a influenciadora se pronunciou nas redes sociais a respeito da rivalidade que criaram entre ela e Bruna Marquezine, dizendo que é sem fundamento tudo isso e que ela acha triste criarem rivalidade entre duas mulheres e incitarem ódio a uma delas, só por terem se relacionado com a mesma pessoa. Para finalizar, ela diz, estamos em 2022. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Tchau, tchau.